Antonieta, fala comigo. Graças a Deus, a gente chegou a tempo. Fala. Eu tava com medo, Kuga. Caiu um balão na barraca. Eu quero saber quem foi o idiota que teve essa ideia. Olha aqui, meu irmão. A gente vai ter que se separar, hein? Você vai pra lá, que eu vou pra cá. Olha a barriga. Por você, né, seu otário? O que é que tem hoje, japonês? Por você que soltou o balão, e eu vou contar tudo pra Adriano. Olha aqui, meu irmão. Primeiro, que eu não soltei balão nenhum, tá? E segundo, que você não tem prova. Olha a barriguinha. E terceiro, que se você me acusar sem provas, eu vou falar pros diretores que você tá me acusando por causa da Kiara, tá? Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Você não vai escapar dessa, Andressa. Não vai. Eu não disse que tudo dá certo. O cérebro que tá tão assim, já falta dentro de muito incêndio. Bom, as crianças parecem que estão bem, mas, de qualquer forma, acho melhor levar elas no hospital. Vamos comigo, Montanha? Eu levo vocês de carro, eu vou lá buscar, tá? Tá tudo bem, Leozinho. Tá tudo bem. A gente não devia ter trancado eles. Desculpa, era só brincadeirinha. Não tem o que se desculpar. Foi um acidente. Um acidente causado por quem soltou esse balão. Isso é inadmissível! Todo mundo sabe que soltar balão é crime! Essa proibição já tinha sido reforçada durante a organização da festa. Não tinha nada que ter soltado nem balão e nem fogos. Se for comprovado que esse ato partiu de algum aluno, a direção desse colégio vai tomar medidas severas. O culpado ou os culpados serão exemplarmente punidos! Isso que aconteceu foi muito grave! A gente tem que dar graças a Deus que, pelo menos, as consequências não foram tão sérias! O culpado vai ter que pagar! Não sei se você... Eu quero saber como é que existe tantas pessoas irresponsáveis assim desse jeito, viu? Pedrão, eu sei quem foi, cara! Você não tá vendo que isso é a cara do Andrés? É, gente, essa coisa aí só pode ser do Andrés. Só ele é idiota nesse ponto. Tá, tá, tá bem. Eu sei que vocês odeiam o Trun, tá lá, mas vocês não podem acusar o cara sem ter prova. Não, isso é uma questão de tempo, cara. Eu vou arrumar as provas e dessa vez o Andrés vai ser expulso desse colégio. Gente, agora que susto passou que já tá tudo bem, hein? Eu preciso ir. Ah, que bom, Simone. É bom saber disso. Mas o que me interessa realmente é saber se você vai ou não vai me dar o divórcio. Boa! Ai, graças a Deus. Que bom, que maravilha, meu pai Oxalá. Obrigado, finalmente eu vou me livrar desse encosto. Mas só por causa da Beatriz, viu? Foi muito legal comigo. Porque se dependesse de você, a gente ia terminar no tribunal. Olha, Adriano, não piora as coisas. Você deveria dar graças a Deus que eu e Simone nos entendemos, não é? E além do mais tem o Pabllo. O Pabllo? Quem é o Pabllo? Aquele ali. Oi, Pabllo. Você acredita nisso? Ele bateu o recorde na barraca só pra me beijar. Ai, eu não disse que a sua transformação ia dar certo. Transformação para pior, se permitem a minha opinião. Agora, já que a festa acabou, será que dá pra Simone voltar a ter aquele visual que ela tinha antes? Não! Bom, pelo menos eu consegui o divórcio. Quer continuar horrível assim? Pois fique. Com licença. Assim que a gente terminar de contabilizar todo o dinheiro, a gente entrega o lucro pra entre mães. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram pela gente. Ai, imagina. Que isso? No final, acabou que a gente que se divertiu, né? Fora o probleminha com a barraca das crianças, deu tudo certo no final. Ai, tchau meninas. Obrigada. Tchau, hein? Boa sorte. Angelina, só teve uma coisa que eu não entendi. Tudo bem que o Gustavo substituiu o Bruno, deu tudo certo na quadrilha, mas onde é que o Bruno se meteu? A polícia descobriu que ele comprou uma passagem de ônibus, mas... Angelina! Angelina! O Bruno chegou, e os pais dele estão lá no portão. Acho que o seu Marco vai acabar com a raça de Bruno. Vamos lá, Guajara. Eu vou te matar, seu moleque irresponsável! Eu só não queria me casar, obrigado, que droga! Bruno, meu filho, presta atenção. Você não vai resolver seus problemas assim, fugindo deles. Mãe, se eu ficasse aqui, eu só ia me ferrar. Você não fala desse jeito com a sua mãe. Você não tem ideia como ela ficou preocupada por sua causa. Eu tive que botar a polícia. A polícia atrás de você. Peraí, peraí. Gente, você tá aqui numa festa junina? Ó, o noivo chegou, trazido pelo delegado, não é, pai? O menino não brinca com fogo. Gente, o casamento do mudinho com a coisinha tá virando um show a parte, né? Senhor, ô vexame, hein? Vambora! Bruno, que bom que você tá bem. Desculpa, Juliana, desculpa. Eu não queria te abandonar, mas eu não aguentei a pressão. Moleque, eu já disse pra você não falar desse jeito. Vai! Tudo bem, tudo bem. E aí, Peralta? Tem certeza que não quer uma ajuda? Tá tranquilo que já tá quase pronto. Se é isso que vocês querem, beleza. Eu vou começar a trabalhar e eu vou me casar com a Angelina. Não! Chega, não! Chega! Isso tá indo longe demais, não vai ter casamento nenhum. E não vai ter porque eu não quero me casar. Não? Tchau! 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 Tchau!